Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vai se apaixonar pela história que vamos contar no Vale Agrícola desta semana. O Rodrigo, de 18 anos, sempre foi apaixonado por vacas e convenceu a namorada Jennifer, de 17, a começar uma criação. Aqui, namorar está liberado, mas antes tem que ir tirar o leite. E ela me disse, ó, mas tem uma coisa, eu não gosto de animal. Daí eu disse, meu Deus do céu, me pensei, né? O que eu vou me arrumar para a minha vida? Como é que eu posso dizer? Eu era mais da cidade, assim, né? Não me importava com essas coisas da roça, né? Nem nada. Moram no nosso coração. A gente não consegue mais viver sem elas. E tem raridade também no mundo animal. Ovelha dá a luz a quadrigêmeos. Eu estava indo assim, já vou ler, estava com mais um já saindo. Ela veio um susto até, porque, né? A gente não é acostumada, né? Com essas coisas. Vamos mostrar como funciona a primeira fazenda urbana do país, na capital paranaense. Uma dica para abrir uma colônia de suculentas. E a Sônia da Epagre vai ensinar um pãozinho de batata doce. Uma dica para abrir uma colônia de suculentas. Santa Catarina tem mais de 195 mil casos de covid e 2.497 mortes provocadas por coronavírus. Homem é preso transportando 60 quilos de maconha para Porto Alegre. Polícia fecha desmanche de veículos roubados e prende três criminosos no norte catarinense. Santa Catarina tem alta de 56,8% nas exportações de carne suína, em agosto. Lobo Marinho aparece em praia de Florianópolis e precisa ser retirado do local por causar aglomeração de pessoas. Essas e outras notícias, agora, no Urban Cidades. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Urban TV. Estamos começando mais uma edição do nosso Urban Cidades, trazendo para você um resumo com as principais notícias do dia. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020 e estamos ao vivo nas nossas plataformas digitais e também transmitindo simultaneamente na web rádio Bela FM. A gente começa atualizando os números da pandemia de coronavírus em Santa Catarina. Há, no Estado, 195.701 pacientes que testaram positivo para a Covid-19, sendo que 185.484 se recuperaram e 7.720 estão em acompanhamento. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira. Desde o começo da pandemia, 2.497 mortes foram causadas pelo novo coronavírus. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,28%. Em 217 municípios catarinenses, há pelo menos um óbito provocado pela Covid. A cidade com a maior quantidade de confirmações de infecção pelo novo coronavírus é Joinville, que contabiliza 19.286 casos. Na sequência, aparecem Florianópolis com 11.927, Blumenau com 11.031, Balneário Camboriú com 6.891, e Itajaí com 6.862 casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo SUS em Santa Catarina é de 67,9%. Isso significa que dos 1.546 leitos existentes no Estado, 497 estão vagos e 1.049 estão ocupados, sendo 395 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid. E a Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Dessa vez, os beneficiários são aqueles que nasceram no mês de maio, fazem parte do Cadastro Único e se inscreveram no Caixa Tem. Até o momento, foram pagos mais de R$ 202 bilhões, e que já foram depositados em benefícios do auxílio emergencial para reduzir os impactos da pandemia, beneficiando mais de 67 milhões de pessoas. Veja na reportagem de Luana Karen, da TV Brasil. Desde o início da pandemia, 67 milhões e 200 mil pessoas receberam o auxílio emergencial do governo federal. Até o começo de setembro, foram R$ 192 bilhões em pagamentos. O auxílio emergencial chegou em boa hora para Bruna. Foi uma forma de pagar as contas de casa, comprar alimento, comprar remédio. Então, esse auxílio do governo é muito importante para as famílias que não têm outros meios, outros recursos para se manter. Então, é uma forma de ajudar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis neste momento. Já o saque emergencial do FGTS atendeu 60 milhões de brasileiros com a disponibilização de R$ 37,8 bilhões. Esta moradora de Hidrolândia, em Goiás, recebeu R$ 1.045,00 e conta que o dinheiro reforçou o caixa doméstico. Foi muito bom, foi muito prático, muito rápido. Dessa vez, realmente, esse dinheiro vai ajudar bastante na compra de mantimentos. Eu achei e fiquei bastante satisfeita. Outra medida tomada pelo governo foi a que preservou o emprego e a renda de quem foi afetado pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução de jornada de trabalho com redução de salários. 4,2 milhões de trabalhadores receberam quase R$ 12 bilhões do governo. Três homens foram presos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal de combate ao crime na manhã desta sexta-feira em Barra Velha, no norte catarinense. Os agentes receberam denúncia de que havia um desmanche de veículos roubados às margens da BR-101. Ao chegarem no local, eles encontraram uma caminhonete MMC Triton Branca com placas de Blumenau totalmente desmontada. Os policiais constataram que o veículo tinha sido roubado no dia 7 deste mês. Dentro do galpão, os agentes também encontraram partes de outros veículos, além de ferramentas e maçaricos usados no desmanche. Você vê aí as imagens dos veículos desmontados, dos veículos que foram desmanchados, principalmente para a venda de peças automotivas no mercado paralelo. E os policiais rodoviários federais estiveram neste galpão em Barra Velha, no norte catarinense, na manhã desta sexta-feira. Próximo ao galpão, também havia um carro estacionado, com várias peças de veículos e ferramentas usadas pelos criminosos. Os três homens tinham diversas passagens na polícia e um deles tinha um mandado de prisão ativo por roubo. Os três foram presos e conduzidos para a Polícia Civil de Barra Velha. E um homem foi preso e aproximadamente 60 quilos de maconha foram apreendidos na noite desta quinta-feira, na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Por volta das 11h50 da noite, os agentes faziam fiscalização de rotina quando deram ordem de parada para um veículo Ford Fiesta Vermelho, com placas de via mão no Rio Grande do Sul. O motorista não obedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade. Os policiais foram atrás do veículo e, cerca de três quilômetros depois, o motorista perdeu o controle e saiu da pista. Ele ainda correu, fugiu em direção ao mato, mas foi alcançado e preso. Dentro do veículo, os agentes encontraram 60 quilos de maconha, que, de acordo com o motorista, seria entregue na rodoviária de Porto Alegre. Você vê ali a agente da Polícia Rodoviária Federal mostrando os tabletes de maconha, tudo embalado e que seria entregue na rodoviária de Porto Alegre. Esse homem, que dirigia esse veículo, ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais rodoviários federais. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 30 anos. E uma das conquistas, ao longo deste tempo, foi a criação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC. Veja na reportagem de Cleide Lopes, da TV Brasil. Daniele teve problemas com o seu serviço de TV. Procurou o PROCON, fez a sua reclamação e foi prontamente atendida. A gente não teve dificuldade alguma de ser atendido, então a minha experiência foi muito legal, muito interessante. Após o atendimento, a reclamação da Daniele foi cadastrada no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, para onde vão todas as demandas individuais dos consumidores que recorrem aos PROCONs do país. A partir do SINDEC, esses órgãos também passaram a publicar esses cadastros de reclamações fundamentadas, que é tão importante para dar informação, transparência para a sociedade, o que permitiu também, com isso, a coleta de dados nacionais e, com isso, fazer política pública. É nele, nesse sistema informatizado, onde nós registramos as demandas individuais dos consumidores que procuram os PROCONs para poder ter a sua demanda resolvida. Desde a sua criação, em 2004, o SINDEC já soma mais de 26 milhões de registros de atendimentos. O sistema conta com 26 PROCONs estaduais e do Distrito Federal e mais de 600 municípios. A Caixa Econômica Federal lançou, esta semana, a campanha Você no Azul para renegociação de dívidas de contratos comerciais em atraso. A ação, que será realizada até o dia 31 de dezembro de 2020, oferece condições especiais a clientes do banco para pagamentos de dívidas em atraso e beneficia pessoas físicas e empresas. A campanha Você no Azul abrange 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possuem dívidas de até R$ 3 mil. O público-alvo é composto por clientes que estejam com dívidas vencidas, no montante entre R$ 50 e R$ 5 milhões. As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para o pagamento à vista podem chegar até 90% do valor da dívida. Para renegociar a dívida, não é preciso sair de casa. A Caixa coloca à disposição diversos canais. O cliente pode renegociar o seu contrato pelo número 0800 726 8068. E veja a seguir, Santa Catarina tem alta de mais de 56% nas exportações de carne suína. E tem ainda a previsão do tempo. Nós voltamos em instantes. A Caixa coloca à disposição de carne suína. Você vai se apaixonar pela história que vamos contar no Vale Agrícola desta semana. O Rodrigo, de 18 anos, sempre foi apaixonado por vacas e convenceu a namorada Jennifer, de 17, a começar uma criação. Aqui, namorar está liberado, mas antes tem que ir tirar o leite. E ela me disse, ó, mas tem uma coisa, eu não gosto de animal. Daí eu disse, meu Deus do céu, me pensei, né? O que eu vou me arrumar para a minha vida? Como é que eu posso dizer? Eu era mais da cidade, assim, né? Não me importava com essas coisas da roça, né? Nem nada. Moram no nosso coração. A gente não consegue mais viver sem elas. E tem raridade também no mundo animal. Ovelha dá a luz a quadrigêmeos. Eu estava indo assim, já olhei, estava já com mais um já saindo. Ela veio um susto até, porque, né? A gente não é acostumada com essas coisas. Vamos mostrar como funciona a primeira fazenda urbana do país na capital paranaense. Uma dica para abrir uma colônia de suculentas. E a Sônia da Epagre vai ensinar um pãozinho de batata doce. A Sônia da Epagre vai ensinar um pãozinho de batata doce. Enquanto tudo é isso aí? A Sônia da Epagre vai ensinar um pãozinho de batata doce. Agora 7h49, 7h49, estamos de volta com o nosso Urban Cidades, trazendo para você as principais notícias desta sexta-feira. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o óleo diesel deve ser reduzido para empresas do setor de transportes de passageiros. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, durante reunião do Grupo de Trabalho, que acompanha as reivindicações do setor na Frente Parlamentar de Infraestrutura, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Alesc. A definição aconteceu na última reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, na semana passada. A redução prevista é de 80%. Outro convênio que tem a mesma característica é o da redução do ICMS sobre as passagens de ônibus, cuja redução é de 7%. A Secretaria já prepara um projeto de lei para encaminhar a Assembleia, que é quem autoriza no Estado a concessão de benefícios fiscais. E agora vamos ao comentário, a análise política da semana que passou, nessa semana aí que está terminando, com o nosso comentarista Marco Aurélio Fontella. Boa noite, Ronaldo Penido. E a água está fervendo esta semana, continua fervescente. Parece que a cada semana que passa o calor aumenta, a discussão aumenta em relação ao impeachment do governador Carlos Moisés e da sua vice, a Daniela, e também do secretário da administração, Jorge Tasca. Vale lembrar que esta semana, nesta semana, o governador Carlos Moisés, deu uma entrevista em um canal de televisão, dizendo que está confiante na justiça. Sereno, prudente, ele disse, não, eu confio na justiça. Vale destacar, governador, aparentemente ali na televisão, mostrou tranquilidade, mostrou que está convicto na sua vitória. Firme nas suas palavras, conhecedor da causa, explanou com firmeza o que ele acha desse processo de impeachment. No cenário aqui, também político, na grande Florianópolis, destacamos a convenção do PSL da Palhoça, onde hoje foi ratificada a candidatura do Ivão de Souza, o coronel Ivão de Souza, para a prefeitura de Palhoça pelo PSL. Então, oficialmente, Ivão de Souza é o candidato à prefeitura pelo PSL na Palhoça. O prefeito Camilo Martins também anunciou o seu candidato, o seu preferido, o professor universitário Eduardo Freccia, é o candidato da situação, é claro, pelo PSD, que vai tentar, o Camilo vai tentar eleger o seu sucessor. Em Palhoça, o Ivão é forte, é um nome forte para ganhar na Palhoça. Segundo pesquisas extraoficiais, o Ivão é o favorito na Palhoça. E lembrando, então, que essa semana os destaques são a convenção na Palhoça, em São José, a semana que vem, do Fernando Anselmo, também vai ser consagrado oficialmente como candidato à prefeitura de São José pelo PSL. O jovem Fernando Anselmo. E a semana que vem, também, o Luizinho, do PSDB, também deve ser consagrado oficialmente candidato pelo PSDB à prefeitura de São José. Lembrando que essa eleição, ela é atípica, uma eleição que é a ferramenta importante. Não vai ser a presença física dos candidatos. Não vai ser o aperto de mão, porque não pode ter aglomeração, o TSE já decidiu. Então, vai ser a melhor ferramenta para colocar as propostas para o eleitor, será a rede social. As redes sociais vão predominar nesse ano eleitoral. Por ser uma eleição atípica por causa da pandemia, inclusive, na hora da votação, vai ter horários também para pessoas acima de 60 anos, a distância de um metro e meio, máscara, não vamos ter contato ali na máquina, na biometria para tocar o dedo ali. Enfim, muitas restrições também na hora de votar no dia 15 de novembro. Então, a ferramenta essencial para que a população conheça as propostas será rádio, televisão, rede social. O contato físico não vai poder ter. Ah, eu vou lá na casa do eleitor, mas tiver oito, nove pessoas, já é aglomeração. Imagina a chuva de denúncia que não vai ser, não. Então, eu acredito que vai ser carro de som, o candidato em cima do carro de som dando tchauzinho. Ó, vote em mim, ó, 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 entendeu? Mas a ferramenta mais importante será a rede social. Isso é bom para os marqueteiros, que vão ter que criar, né? Vai ter que ter muita criatividade aí. Esses são os assuntos dessa semana, foram os assuntos dessa semana aqui, aqui no comentário político. Quero desejar um bom final de semana a todos. Está aí mais um final de semana. Previnam-se, hein? Previnam-se. Usem máscara. Não vão fazer que nem agora o final de semana que passou no feriadão, hein? Pessoal na praia, barra. Tem que se cuidar ainda. O vírus está aí. Boa noite a todos. Até sexta que vem. Valeu, Fontela. Obrigado aí pela participação. Boa noite. Bom final de semana para o amigo também. E a gente segue com o nosso Oban Cidades, trazendo as principais informações desta sexta-feira. O setor de suíno cultura se tornou o grande destaque do agronegócio catarinense em 2020. Desde o início do ano, o Estado tem ampliado as vendas internacionais e faturado com os embarques do produto. Em agosto, o setor manteve o crescimento e alcançou um faturamento de US$ 109,3 bilhões, o segundo maior valor já registrado na série histórica desde 1997, e 56,8% a mais do que no ano anterior. Só no último mês, o Estado exportou 50,8 mil toneladas de carne suína, um aumento de 55% em relação a agosto de 2019. O crescimento, mais uma vez, é puxado pela China, que importou 33 mil toneladas do produto, no valor de US$ 73,9 milhões. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, Santa Catarina já exportou 345,9 mil toneladas de carne suína, um crescimento de 27,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Santa Catarina é o maior produtor de carne suína do Brasil. Agora chegou o momento da previsão do tempo com o meteorologista da Empagre Serã, Marcelo Martins. Bom dia! Esta sexta-feira, 11 de setembro de 2020, começa com temperatura amena e com predomínio de sol entre nuvens na maioria das regiões catarinenses. Há até um pouco mais de nebulosidade próximo ao litoral, por causa da umidade que vem do oceano, mas deve se dissipar rapidamente, o sol voltará a predominar e a temperatura se elevar rapidamente no decorrer desta sexta-feira. A condição de pancada de chuva controvoada no planalto litoral é de forma isolada. Algumas regiões podem ter chuva forte localizada e outras somente um aumento de nebulosidade. O calor se faz presente principalmente no período da tarde, onde as temperaturas máximas passam na casa dos 30 graus, mais uma vez, especialmente na região do oeste catarinense. O final de semana aproveite de ser de tempo um pouco mais estável, sujeito ainda a chuva entre a tarde e a noite de forma isolada e faz um pouco mais de calor. Mais detalhes, acesse o site da EPAGRE CIRAM. Muito bem, agora 7h58, este é o nosso Urban Cidades, apresentando para você um resumo com as principais notícias do dia. Mais 14 pessoas foram encontradas em situação de escravidão em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. Os homens vieram do sertão nordestino para trabalhar na safra da cebola por três meses. Tinham a promessa de pagamentos entre R$ 100 e R$ 150 por dia, além da alimentação, moradia e carteira assinada. Mas a situação era outra quando chegaram à Santa Catarina. Após o resgate realizado entre os dias 1º e 4 de setembro, seis deles precisaram ficar alojados no centro multiuso até a data de voo de volta para casa. De acordo com a Secretaria de Assistência Social do município, na tarde desta quinta-feira, os últimos dois trabalhadores embarcaram rumo ao Maranhão. E hoje é dia 11 de setembro. Essa data, 11 de setembro de 2001, ficou marcado no mundo, no mundo todo, por conta do ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. O fato deu origem às guerras do Afeganistão e do Iraque com a caça ao Osama Bin Laden da Al-Qaeda. Provocou a crise econômica de 2007, afetando os mercados mundiais. Transformou a segurança dos aeroportos e abalou a convivência entre o Ocidente e o mundo islâmico com as ameaças terroristas. A série de ataques e suicidas contra os Estados Unidos foram coordenados pela organização Al-Qaeda. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente dois dos aviões contra as Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center na cidade de Nova Iorque, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram duas horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no condado de Arlington, na Virgínia, nos arredores de Washington. O quarto avião caiu em um campo aberto próximo a Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave e dos sequestradores, que a tinham reencaminhado na direção da capital norte-americana. Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Então, hoje, 11 de setembro de 2020, é uma data histórica, completando 19 anos dos atentados terroristas às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. E por aqui a gente segue o nosso Urban Cidades, trazendo o resumo com as principais notícias do dia. O Instituto do Meio Ambiente, o IMA, retomou na última semana de agosto as análises de vulnerabilidade das praias catarinenses. O trabalho havia sido interrompido por conta da pandemia de coronavírus. São coletadas amostras de 231 pontos do litoral catarinense. Segundo o IMA, as funções do laboratório foram bastante impactadas pela pandemia, por causa das exigências para a realização das atividades, como o espaço obrigatoriamente fechado para que não haja contaminação das amostras. De acordo com o Instituto, para determinar se um local está próprio para o banho, são necessárias cinco análises. Como a anterior foi feita em março, são necessárias cinco novas amostras para que haja um resultado confiável. Dessa forma, nas próximas semanas, os relatórios de vulnerabilidade do IMA serão divulgados com resultado indeterminado ou impróprio. Geralmente, o Instituto faz análises semanais apenas no verão, entre os meses de novembro e março. Porém, por causa da situação excepcional atual, as coletas semanais foram antecipadas para outubro. Assim, a previsão é que a análise de vulnerabilidade esteja normalizada na terceira semana de outubro. O Brasil quer duplicar a participação das ferrovias. Hoje, o setor representa 15% da matriz de transportes. O governo acredita em parcerias com a iniciativa privada para modernizar a malha ferroviária. O objetivo é melhorar o escoamento de grãos, diminuir o preço do frete e aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional. Veja na reportagem de Selma Dias, da TV Brasil. Numa propriedade de quase 3 mil hectares em Planaltina, no Distrito Federal, seu hélio planta soja, feijão, milho e trigo. Hoje, a produção ainda é transportada pelas rodovias, mas a expectativa dele é pela ampliação das ferrovias nacionais. O escoamento da nossa produção será mais rápida e o retorno desses insumos que nós precisamos vai ser um custo menor. E a gente vai investir essa diferença, esse ganho do custo do frete e mais produção na nossa agropecuária. Mesmo sendo um transporte barato, seguro e de baixo impacto, nos últimos anos, a malha ferroviária avançou pouco e hoje transporta apenas 21% da produção nacional em cerca de 30 mil quilômetros de trilhos. O setor representa hoje 15% da matriz de transportes e queremos alcançar 30% nesse governo. O programa de parcerias de investimentos está de mãos dadas com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a empresa de logística, a EPL, para avançar nessa agenda de parcerias e de investimentos privados, essencialmente. O planejamento do governo é para uma década e já tem projetos saindo do papel. O da Estrada Ferre 170, conhecida como Ferrogrão, terá quase mil quilômetros de extensão. É um investimento de 8 bilhões de reais numa ferrovia Greenfield, que vai ser construída do zero, do nada, criando também um caminho preferencial de escoamento da produção para o norte do Brasil. Na Bahia, a previsão é construir 1.500 quilômetros de trilhos da Fiol, a ferrovia que ligará o futuro porto de Ilhéus a Tocantins. O governo também recebeu autorização do TCU para renovar com antecedência a concessão da Malha Paulista com a empresa Rumo e das estradas de ferro Vitória a Minas e Icarajás com a mineradora Vale. Serão cerca de 27 bilhões de reais investidos no setor. Essa modernização que a gente vai dar na Malha vai aumentar a velocidade média, aumentar a capacidade dos nossos vagões e vai também, uma parte muito importante, aumentar a segurança dessas ferrovias. Por dois dias consecutivos, um lobo marinho subantártico precisou ser deslocado para longe de pessoas que não respeitavam o distanciamento ideal para o descanso do animal. O caso aconteceu na quinta-feira, na Praia do Santinho, e nesta sexta-feira se repetiu na Praia do Campeche, em Florianópolis. A R3 Animal, responsável pela recuperação de espécies marinhas resgatadas nas praias catarinenses, alerta que ao ver um animal desses nas praias, as pessoas não devem se aproximar, sob o risco de assustá-lo e até mesmo serem atacadas. De acordo com a R3, essa é a quarta vez em pouco mais de um mês que a equipe teve que intervir e realocar os animais aparentemente saudáveis que descansavam na praia, causando um estresse desnecessário nos bichinhos. E a R3 lembra que, ao avistar estes animais nas praias catarinenses, você pode ligar para o telefone 0800-642-3341 para que o atendimento seja providenciado. E, pelo amor de Deus, se ver um desses animais nas praias aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, não tente se aproximar. Tanto os lobos marinhos que aparecem de vez em quando, como também os pinguins, além de assustá-los, deixá-los estressados, você acaba correndo o risco de ser atacado. Apesar de serem dóceis, quando estão estressados, esses animaizinhos aí, tão bonitinhos, podem acabar atacando. Então, ao avistar estes animais, não se aproxime e entre em contato com a R3 Animal. Repetindo o telefone, 0800-642-3341. E o Urban Cidades desta sexta-feira termina aqui. Não perca no próximo domingo, o programa Vale Agrícola, a partir das sete e meia da manhã, aqui na tela da Urban TV. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Um grande abraço e até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí